Sonda-me, ó Deus, que conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Nós sabemos que a mente é sede, é lugar de grandes lutas. As maiores lutas que o homem enfrenta estão dentro da sua própria mente. Ele, às vezes, tem uma discussão aqui, às vezes tem um projeto ali, ele tem alguma coisa, algo que não está bom, que está errado e costuma passar. Mas, há dias na nossa vida que nós ficamos perturbados. Há uma perturbação. A gente não sabe por que aquilo está acontecendo. E, muitas vezes, é o resultado de uma posição que nós tomamos, uma palavra que a gente falou, que não devia ter falado, uma decisão que não era aquela. Nós não consultamos ao Senhor. Nós fomos precipitados. A palavra do Senhor diz assim, quem muito abre a sua boca, fere a sua alma. E, às vezes, nós estamos pensando até que nós estamos ferindo as pessoas quando falamos certas coisas. É o maior engano. Quando nós queremos agredir alguém, com uma palavra, com uma atitude, com um gesto, quando nós queremos agredir alguém, nós estamos enganados. Nós é que estamos sendo agredidos. A mente, a nossa mente, é algo extraordinário. Foi projeto de Deus. Ele não fez a mente do homem para que o homem se corrompesse da forma que tem se corrompido. A mente que Deus criou foi uma mente sadia. Uma mente que estivesse equilibrada. Uma mente que pudesse ver as coisas em sua volta, analisar, ponderar. Mas como é difícil isso. Isso é muito difícil. E nós passamos por momentos difíceis. Davi viveu certas situações. Então, ele chega em um momento, ele sentiu, ele sentiu as dificuldades. Ele disse, eu vejo. E ele começou a ver aquilo que ninguém viu no passado, que era a questão do pecado. O pecado, o meu pecado, está diante de mim, todo dia. E ele dizia assim, Por que estás abatida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele tinha muitas soluções. E ele às vezes se precipitava. E depois ele dizia, minha alma, espera em Deus. Minha alma, espera em Deus. Nós não temos esperado em Deus. A nossa mente, quer dizer, Nós não estamos confundindo mente com alma. Nós estamos confundindo uma mente firme no Senhor. Naquele que resgatou a nossa vida. Resgatou a nossa alma. Naquele que nos tirou da morte e do pecado. Estávamos mortos em delitos e pecados. E pelo seu nome nós temos vida. Nós estamos falando de uma mente viva. De uma mente que nasceu de novo. Nós estamos falando de um novo nascimento. E nós começamos a perceber, em certos momentos, que a perturbação entra no nosso coração, na nossa mente. E Davi percebe, porque quando ele escreve o Salmo, ele já tinha escrito muitos outros. Ele se sente em certas dificuldades, assim, por dez da morte me secaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. E eu clamei ao Senhor. E voquei o nome do Senhor. Meus irmãos, feliz é o homem que pode confiar no Senhor. Feliz é o homem que sabe que conduz o maior tesouro que é a imortalidade da alma dentro dele. Quando o homem conhece que ele é o veículo desse projeto de Deus, muitas coisas vão sendo estirpadas da vida, da mente, e nós vamos prosseguindo nessa caminhada. Na verdade, a mente tem um segredo que, se não for descoberto, que é a intimidade dela com Deus. Eu hoje preciso de uma bênção de Deus. Eu vou buscar a bênção. Eu hoje preciso de uma libertação. Eu hoje preciso de uma solução para o meu problema. nós vivemos, meus irmãos, numa luta e, às vezes, nem fazemos aquilo que Davi fez, porque Davi chorava, Davi chorou. Em várias ocasiões, ele dizia assim, faço nadar o meu leito todo dia. Foi o mesmo que escreveu aqui. Ele sentia o pecado diante dele. Ele sentia, ele dizia, eu estou vendo, estou vendo a minha situação. E a pergunta, às vezes, precisa ser feita, por que estás abatida, oh minha alma? Minha alma, por que você está abatida? Porque se perturba dentro de mim? Por que estás abatida? Por que essa perturbação dentro de mim? E ele mesmo responde, espera em Deus. Esperei com paciência no Senhor? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes, meus irmãos, nós estamos em lutas. Às vezes, a nossa mente está perturbada, conturbada e nós queremos que Deus responda naquela hora. E pedimos, oh Senhor! E parece que Deus não ouviu a nossa oração. Mas há um momento, é como se diz assim, ele se inclina, hein? O que você está falando? Hein? O que você está pedindo? Esperei com paciência no Senhor. a alma está descansada no Senhor. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso refúgio. A perturbação é natural. Muitas pessoas estão aqui, mas os pensamentos estão longe. São as dificuldades, é o amanhã, é o trabalho. Como é que será o sustento? É a enfermidade, é a longa caminhada. que são as grandes disputas. E a mente não está liberta. A mente tem que estar firme no Senhor. E essa firmeza às vezes nos escapa. Nós somos envolvidos de repente e firmeza nos escapa. Interessante que Davi se refugiava no Senhor. Ele tinha todas as suas lutas, mas o meu refúgio, a minha segurança está no Senhor. E ele dizia assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos descansar mais no Senhor. O mundo que aí está é o mundo que nos envolve. Persurvações, dia, de noite, às vezes passamos uma noite em claro, aquela como se fosse, estivesse num batel, num barco, numa noite sem lua, ondas querendo nos tragar, parece que estamos sozinhos. às vezes parece que nós estamos carregando o peso do mundo inteiro, caiu sobre nós. Um dia foi alguma falha e cometemos foi alguma coisa até da nossa responsabilidade. Nós arranjamos aquilo, nós criamos aquilo, nós deixamos aquilo que era certo e o correto e entramos por um caminho que não era o bom caminho. e a mente sofre porque ela se desliga do Senhor que a resgatou. E o homem quer resolver os seus problemas sozinhos, ele quer vencer, ele quer, ele quer, mas ele é pouco, ele é pequeno. As lágrimas, e David diz, as lágrimas servem de mantimento todo dia, todo dia. Ele diz assim, e tanto jejuar, meus joelhos estão trêmulos. David não precisava rejuar tanto porque David tinha tudo. David tinha o reino, David tinha, David era um homem valente, David era, tinha riquezas, era independente, mas a alma, o sentimento dele, que ele coloca em todos os salmos, os irmãos podem observar, ele coloca a vida dele ali. Então ele, em todos os salmos, ele diz, aí começa, o Senhor, ele se conforta com isso, com a revelação, o Senhor é o meu pastor. Ele era pastor de ovelhas, ele sabia o que era ser pastor, e ele se coloca como ovelha, e coloca o Senhor como pastor, já profetizando mil anos antes dele. Nada vai me faltar. Ele sempre tem me dado o descanso. meus irmãos, às vezes nós paramos, ou digo, nós não paramos para ver tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós só começamos a ver as coisas ruins, os fatos estão acontecendo, e isso, e não damos tréguas, a nossa alma descansar, ela não descansa, ela está sempre agitada, ela está, e a nossa mente não está firme no Senhor, a mente firme do Senhor. Davi mostra aqui o destino do homem, o Salmo 23, é o destino do descanso da alma, é da mente firme no Senhor, pastos verdejantes, águas tranquilas, caminho, verdade e vida que estavam dentro do Salmo, e a caminhada com o Senhor. Meus irmãos, nós somos um povo feliz, porque nós não vivemos de filosofia, nós não vivemos de argumentos, nós estamos vivendo, meus irmãos, uma experiência de fé todos os dias. Há poucos instantes estávamos conversando com um grupo de pastores e perguntando aos pastores, vocês estão dando atenção ao rebanho? Os rebanhos estão ouvindo a voz do Senhor todos os dias, há pessoas que precisam ouvir todos os dias a voz do Senhor, eu sou uma delas, eu preciso saber o que Deus tem para a minha vida amanhã, eu não posso sossegar, a minha alma não pode sossegar, se eu não sei o dia de amanhã para a minha vida. Mas um dos grandes problemas são aqueles que nós acumulamos, são aqueles que nós estamos deixando entrar e daqui um pouco eles dominam a nossa vida, às vezes até um crente recebeu uma benção um dia e ele começa a luta ali dentro de casa no trabalho depois um pouco ele vai sendo envolvido e muitas pessoas são levadas a certas situações irreversíveis eu sei que há pessoas aqui que tem mágoas no coração que viveram momentos difíceis desengano desencanto traição palavras agressivas e de tantas coisas que o mundo é capaz de fazer. Sabe que quem faz isso às vezes está lá está vivendo está feliz e você adoece e se esquece de que você tem um compromisso com sua família com seus às vezes é do próprio companheiro do marido seja o que for às vezes da esposa é alguém que foi embora e você tem que dar sequência à vida com seu testemunho mas a doença está ali está ali na mente é a mente carregada é a mente que não dormita é a mente que noite e dia estando aqui e você adoece e você se esquece e que você é um servo de Deus e é por isso que muitos não são usados pelo Espírito Santo aí isso é que é importante a palavra do Senhor diz que é uma batalha batalha contra Israel os inimigos os inimigos vieram Israel desceu para a batalha contra os inimigos mas não conseguiu a vitória porque os inimigos vieram com carros ferrados eles não tinham como remover os carros ferrados meus irmãos há lutas na nossa vida que são carros ferrados nós ganhamos lá em cima no monte mas quando chega lá embaixo não tira o inimigo ele fica porque é o carro ferrado às vezes a nossa mente o nosso coração excede dessas coisas e o Espírito Santo deixa de operar o tempo passa a vida passa você trai um ente querido uma esposa fiel um esposo fiel a troco de nada e nada vidas que estão dando a vida crendo crendo na sua maneira de agir na sua maneira de ser um irmão que você ama que ajudou está falando mal está te traindo está tomando seus bens meus irmãos que mundo difícil não é verdade não existe saída para carros ferrados não existe eu estava começando com uma jovem senhora eu fui amigo do pai dela ela não chegou a conhecer o pai ele era meu amigo meu grande de repente eu fiquei sabendo que ele tinha ido embora eu não os conhecia não conhecia nem ela nem as outras irmãs inclusive ela tinha um problema visual não enxergava essa coisa toda e ela guardou um ódio mortal daquele pai ele foi embora deixou a mãe cuidando das quatro uma deficiente visual e ela nunca perdoou aquele pai e um dia ela se converteu e numa conversa eu disse eu conheci seu pai por se não ela era parecidíssima com ele e ela assistiu a aula a aula sobre a mente e ela terminou e disse assim olha hoje eu estou liberta casada já com filhos alguns casados também hoje eu me libertei a minha mente hoje já não tem mais ódio eu não tenho mais nada contra o meu pai nada 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 com o meu pai e ele disse assim e a maior beneficiada fui eu eu fui a única beneficiada de tudo e que adiantava eu ter ódio daquela pessoa do meu pai que que adiantava razão a mente eu tinha mas eu não conhecia a bênção do Espírito Santo na minha vida e eu agora estou liberta estou liberta e o Espírito Santo quer fazer isso hoje em muitos corações aqui em muitas vezes e eu vou dizer todos aqui todos quase todos tem um motivo para guardar para envasilhar no seu coração uma mágoa e o salmista diz assim sonda-me ó Deus sonda-me e você pode fazer isso hoje eu não vou me delongar você pode dizer isso sonda-me ó Deus vê entra dentro de mim às vezes há coisas que nós nem lembramos assim aparentemente mas nós somos perturbados é o sono perturbado da noite com o passado com aquelas coisas nós temos que ficar livres disso nós temos que pedir libertação ao Senhor hoje nós não podemos sair daqui sem deixando sem deixar essas coisas para trás há uma grande obra para se fazer os dias vão se passando são curtos o nosso tempo é curto às vezes nós arranjamos uma briga uma discussão com o ente querido eu conheci uma pessoa que discutiu com o pai por nada e quando ele voltou saiu de casa quando voltou o pai estava em cima da pedra no caixão o que é que ficou nessa mente que lembrança foi essa de alguém que acalentou cuidou lutava noite e dia para sustentar a casa para dar aquela pessoa que ela precisava o que ele não teve não teve dava o que não teve que há muitos pais que fazem isso querem dar os filhos aquilo que ele não tem e por nada aquele jovem desafiou o pai e quando voltou estava ele lá chorar meus irmãos não há motivos para termos carros ferrados existem as lutas a mente a conturbação mas Deus o Espírito Santo quer usar um povo liberto hoje você pode se libertar agora e eu vou dizer uma coisa só o Espírito Santo para fazer isso e Davi diz assim sonda meu Deus vê meu coração pensa em mim caminho caminho mau vê o que está errado me guia Senhor sonda meu você pode pedir isso agora Senhor você não pode carregar isso você está carregando um veneno você está carregando a doença você está carregando tantas coisas complexos há pessoas que vivem disso complexos tem complexo disso complexo daquilo complexo daquilo outro meus irmãos o mundo está muito difícil e se nós não colocarmos diante de Deus a nossa mente o nosso coração e a nossa alma na presença do Senhor sonda-me a Deus olha para dentro de mim vê se há algum caminho mau mas Senhor tira o carro ferrado tira o carro ferrado eu tenho tido muitas vitórias meus irmãos eu sei que muitos têm tido muitas vitórias aqui não é verdade? vitórias 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 mas há carros ferrados carros ferrados difícil de sair só o poder de Deus para tirar os carros ferrados da nossa da nossa mente e o salmista sonda-me a Deus prova prova prova-me conhece os meus pensamentos esse é em mim caminho mau algum caminho mau que em mim pelo caminho eterno nós vamos para a eternidade não vamos levar nada disso nós precisamos pedir a Deus todos os dias todos os momentos para que o Senhor tire essas coisas eles estão interrompendo a nossa comunhão com Ele a nossa plena comunhão com Ele Ele sabe que nós somos frágeis Ele sabe que nós temos as nossas mazelas Ele sabe disso Ele sabe o que está envasilhado no nosso coração mas nós não podemos esquecer de falar com o Senhor de orar ao Senhor Senhor sonda-me sonda-me ó Deus e está dentro de mim vem lá no profundo no escondido revela agora Senhor e tira esse mal do meu coração do meu coração Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Dito do mal, liberta-me, Senhor. Também da transgressão e oculta fome. Dito do mal, liberta-me, ó Pai, te peço em oração.